Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou fazer pra vocês um compilado de notícias Vou mostrar pra vocês que o cantor de pagode baiano O canalha não apareceu em show E público se revolta e quebrou tudo Também vou mostrar pra vocês que Macinho Sensação ficou revoltado em um show E acabou pedindo pras pessoas vaiar um cara E também uma notícia envolvendo o cantor Felipe Amorim Mas esse mundial conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor O Canalha O que que acontece rapaziada? Ele iria se apresentar no caso na cidade de Valença, no Piauí Porém ele não apareceu ao local do evento Foi aí que as pessoas que estavam presentes no espaço ficaram revoltadas e quebraram tudo, velho Vejam E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí, as pessoas ficaram revoltadas após o canal não aparecer e quebraram várias coisas no espaço. Vale a pena lembrar que isso também aconteceu recentemente no show do cantor Tiago Aquino, em Vitória do Espírito Santo. Muito lamentável essa situação, mas e você, concorda com as pessoas em fazer isso ou não? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Massinho Sensação. Ele foi se apresentar na cidade de Água Branca, no Piauí, e aí, velho, quando ele foi na abertura do show ali, o cara acabou que arremessou água em cima do palco, onde acabou ele molhando e tudo mais. E aí, ninguém tem sangue de barata, né? Massinho Sensação foi lá e falou algumas coisas e pediu pras pessoas vaiar o cara, velho. Vejam. Quem vai jogar aqui? Bonitão, ei, bonitão. Quer bagunçar a festa? É, papai. É? Rapaz, eu acabei de começar o chute, eu acabei de começar o chute, eu acabei de ouvir, hein? Rapaz, o aval é esse bonitão aqui da festa, viu? Não bagunça não, bebê, que o chute acabou de começar. Apaga a luz, bagulante, vai? Vai na mãozinha pra... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Massinho Sensação, bastante chateado com esse cara aí que acabou lhe arrumando água. Velho, eu tenho algumas pessoas que é sem noção demais, bicho, cê é doido. Como é que o cara faz isso, velho? Eu não entendo, mas enfim, o que é que vocês acharam, hein? E a outra notícia é envolvendo o Felipe Amorim. O que é que acontece, rapaziada? Felipe Amorim iria se apresentar em uma cidade e ele estava no camarim pra subir pro palco e aí tava demorando um pouco. O locutor, acho que no caso era o prefeito só chamando e nada de Felipe Amorim subia aí. O prefeito acabou falando algumas coisas, meio que saiu engraçada, velho. Vejam. Cadê o Felipe? Felipe, rapaz! Vamos trabalhar! Ô, Felipe! Cadê o Felipe? A luzinha aí não vem? Felipe! Ô, Felipe! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Rio Lago é trabalho! Bora, meu prefeito! Bora, meu prefeito! Tô aqui só esperando você dizer pra me subir, viu? Tô pronto! Se não liga, tô subindo, eu tô indo! Alô! Vamos, 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 vamos! Rio Lago é trabalho! Vamos, Felipe! Vamos, Felipe! Mostra a força! Rio Lago é só trabalho! Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Alô! Se não liga, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe Amorim subia? Cadê o Felipe? Cadê o Felipe e Alô mostrando essas notícias para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até aqui, espero que vocês no próximo abraço e até qualquer momento